A dona Ana Maria passou a usar a internet faz pouco tempo. Hoje em dia não consegue mais ficar longe do smartphone. Não tinha conhecimento muito da era digital de hoje, né? Aí eu fui aprendendo aos poucos, a minha filha me ensinando também. Então eu sei o básico, né? O WhatsApp, o Facebook, né? Mandar uma mensagem, publicar alguma coisa, eu publico. Seja para mandar mensagens, fazer chamadas de vídeo, de voz, compartilhar conteúdos, pesquisar preços ou fazer compras. Os idosos brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. Com a chegada da pandemia, o SOS, Serviço de Obras Sociais da Cidade, realiza uma série de atividades com os idosos através da internet. Nós estamos toda semana conectados com eles, porque buscamos orientá-los nessas plataformas mais recentes. Aí eles estão participando das palestras. Toda semana nós temos palestras motivacionais, chamamos profissionais de cada área, né? Para estar orientando a eles. E isso foi muito bom, porque eles começam a ter esse contato, essa conexão, tanto com a instituição, como com as suas famílias, seus amigos. Uma última pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Entre os idosos de 60 anos e mais, 58% têm acesso à internet nos smartphones. Essa conexão, sem essa tecnologia, nós não somos nada, né? Eu acho que futuramente nós não vamos nem precisar ir em lugar nenhum, nós vamos fazer tudo pelo celular.